Olá amigos, depois de um longo tempo afastados, estamos retornando nesta sexta-feira com o nosso encontro semanal com o Camisa 15, as informações do esporte amador e profissional aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. Tivemos um longo tempo fora do ar devido a greve dos servidores técnico-administrativos da Universidade Federal de Santa Maria e também das mudanças que aconteceram aqui na TV Campus com nova aparelhagem, instalação das novas, novos equipamentos, novas aparelhagens, etc. E a partir de agora nós estamos retornando na grade de programação com o nosso Camisa 15. Nosso encontro semanal, repito, trazendo as informações do esporte amador e profissional. Hoje nós vamos conversar com o Jean-Pierre Ávila, técnico da Associação Voleibol Futuro de Santa Maria, que aliás já esteve aqui conosco há algum tempo atrás e hoje retorna para trazer mais informações, mais novidades sobre a AVF. Também teremos durante o programa uma reportagem sobre a equipe de futsal Sub-14 do Colégio Santana, campeão brasileiro das Olimpíadas Escolares 2012, disputado em Poços de Caldas, Minas Gerais. Uma reportagem do Felipe Laude, que será inserida durante o nosso programa desta sexta-feira, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. E somente saudando o Jean-Pierre Ávila e agradecendo mais uma vez a sua presença aqui conosco, Jean-Pierre. O prazer é todo nosso, mais uma vez, é se fazer presente aqui no canal 15, falando mais uma vez sobre o esporte amador de Santa Maria, em particular da Associação Voleibol Futuro e o trabalho que a gente vem realizando na modalidade de vôleibol em Santa Maria. Associação Voleibol Futuro que disputa em três modalidades, né? É, esse ano nós conseguimos, estava dentro dos nossos objetivos, repetir o número de equipes representativas da cidade de Santa Maria em nível estadual. Então nós conseguimos manter a equipe mirim feminina, com meninas entre 10 e 12 anos de idade, a equipe infantil feminina entre 13 e 15 anos de idade, e a equipe adulta feminina de Santa Maria, que todas disputaram o campeonato estadual. A equipe mirim e a equipe infantil ainda estão disputando o campeonato estadual. No primeiro semestre, essas duas equipes também disputaram a Copa RS. Então nós tivemos essas três equipes em atividade, desde o mês de maio até esse mês de outubro, sendo que as equipes mirim e infantil, os campeonatos estaduais, estão programados para finalizar no mês de dezembro desse ano. Tá certo. Vamos falar em patrocínio. A última vez que você esteve aqui foi numa sexta-feira, a gente falou muito em patrocínio, na falta de patrocínio, na falta de apoio, enfim. E, como surpresa agradável, quatro dias depois, nas páginas dos jornais locais, eu li que a Associação Voleibol Futuro tinha conseguido o patrocínio da Água Skin, né? É. Foi uma coincidência ou será que o programa deu uma mãozinha nessa aí? Com certeza, com certeza. Foi uma coincidência extremamente feliz. O pessoal comentou, nós fomos procurados pela distribuidora da Água Skin em Santa Maria, visto que a marca Skin, neste ano, ela firmou uma parceria com a Confederação Brasileira de Vôlei. E nós ficamos muito felizes em terem sido procurados. Citaram, sim, a participação nossa em diversos programas, entre eles, o teu. E nós entramos em conversação e solidificamos esse patrocínio, muito importante, muito significativo, para esse ano de 2012, onde a marca Água Skin e, posteriormente, a marca Brunet Advogados e Associados, que veio se somar a Água Skin, nós temos certeza da visibilidade e da qualidade aonde essas marcas estiveram presentes em toda essa nossa campanha, nessa nossa trajetória de 2012, tanto nos campeonatos estaduais, tanto no fórum de vôlei que nós organizamos no mês de agosto aqui em Santa Maria, onde nós podemos trazer em Santa Maria o técnico Jorge Schmidt, que foi a pessoa com a qual eu tive o prazer de trabalhar na Sojipa, ministrando um curso para os professores de Educação Física de Santa Maria e do Rio Grande do Sul inteiro. Foram 70 pessoas participando desse fórum e os acadêmicos do curso de Educação Física. Então, eu tenho certeza que, enquanto a qualidade da visualização da marca das empresas que estiveram conosco nesse ano, e torcemos para que estejam em 2013, foi muito grande e uma coincidência muito feliz. Quatro dias depois de nós estarmos aqui, comentando dos nossos projetos, fecharmos esse patrocínio com a Água Skin e com o Brunet Advogados e Associados. Exatamente. A Prefeitura de Santa Maria também entra com a cedência do Centro Esportivo Municipal, né? É, nós tivemos também um apoio incontestável, muito grande, muito significativo, muito forte, da Prefeitura Municipal de Santa Maria, através também da sua Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, onde entendeu a importância desse projeto e talvez a qualidade com que a gente vem desenvolvendo esse projeto, desde 2008, e firmou-se, sim, uma parceria, onde foi oferecida para as nossas equipes, os locais de treinamento e o local de execução dos nossos jogos. Então, todos os jogos da equipe adulta esse ano e uma fase do Campeonato Estadual Infantil foram realizados no Centro Esportivo Municipal. E a minha camisa 15, que deveria trazer para mim de brinde, acabou tomando outros rumos, né? É, na última oportunidade que nós tivemos aqui, nós nos comprometemos em trazer a camiseta número 15, mas em decorrência de uma parceria que foi criada com a Prefeitura, nós acabamos oportunizando o Prefeito Schirmer com a camisa número 15 e, desde já, nós nos comprometemos para o ano que vem, sem sombra de dúvida, pode nos cobrar, que a camisa 15 da AVF é tua. Tá bom, vou aguardar. A pessoa não tomou outros rumos essa vez. Não, não, dessa vez não vai tomar. Você falou em torcida, como é que tem sido o apoio da torcida aqui em Santa Maria, nos jogos lá no CDM? Nós estamos muito felizes porque, da última vez também que nós tivemos presente isso aqui, eu tive a oportunidade de comentar contigo que nós recebemos um ofício da Federação Gaúcha de Vôleibol, nos parabenizando e atestando a AVF como a equipe que levou a maior média de público nos ginásios, enquanto o Campeonato Estadual Adulto Feminino. Então, é um campeonato de maior magnitude do feminino no Estado. E, esse ano, felizmente, novamente, nós tivemos a presença em Santa Maria do professor Simino, que é uma referência no vôlei mundial, e é o chefe de competições de diários da Federação Gaúcha de Vôlei, e ele novamente atestou o que todos os árbitros comentaram quando estiveram trabalhando nos jogos em Santa Maria. Ou seja, novamente, a AVF Santa Maria mostrou a maior média de público do vôleibol do Campeonato Estadual Adulto 2012, o que nos vangloria... Entre todas as equipes? Entre as sete equipes. E nós estamos na frente do Grêmio Náutico União, da equipe da Univates, de Lajeado, que é a tetracampeã do Estado. Então, nem eles conseguem levar tantas pessoas no ginásio quanto nós. Então, nós ficamos muito gratos e agradecemos o público de Santa Maria. Não só de Santa Maria, nós tivemos excursões de Panambi e Júlio de Castilhos, tivemos delegações de São Pedro do Sul vendo olhar os nossos jogos. Então, isso é muito gratificante e nos dá a certeza de estarmos trabalhando no caminho certo, não só preocupados com o resultado em quadra, mas sim no contexto dos nossos projetos, que inclui o público que vem assistir e prestigiar o vôleibol, como também o número de pessoas com que nós podemos beneficiar com os nossos projetos. Falar em projetos, você tem dois projetos em vista, né? É. Em 2013, nós já estamos agora, no próximo dia 15, nós estaremos entregando, para serem observados os projetos e avaliados, através do PROESP, a Lei de Incentivo ao Esporte, onde nós estamos dentro desses projetos da Lei de Incentivo ao Esporte Municipal, além dos quatro projetos que nós vamos entregar, repetindo-os desse ano, nós vamos entregar mais um, que é um projeto de surpresa, e que vai atender um público que ainda a AVF não atende. E vai ser muito interessante, porque é um público muito grande em Santa Maria, e não só em Santa Maria, no Rio Grande do Sul inteiro. E nós estamos partindo agora, também para 2013, com projetos, partindo efetivamente com projetos na linha da responsabilidade social. Nós estamos com o projeto engavetado, pronto, onde nós apresentaremos em três instâncias, onde a nossa ideia é levar o vôleibol para mais de cinco locais em Santa Maria, onde a gente possa contemplar crianças em situação de vulnerabilidade social, massificando o vôleibol dentro da cidade de Santa Maria. Muito bem. A AVF participou do campeonato estadual, né? Sergou a participação na sexta colocação, enfrentando sete equipes em jogos de ida e volta. Qual é a tua avaliação da participação da equipe no torneio? A minha avaliação, temos que partir para dois lados, né? Entre sete equipes, a gente ficar classificado como sexta equipe, não é uma boa colocação. Não tem como negar. A nossa ideia, enquanto resultado final, classificação não foi boa. A nossa ideia era ficar entre segundo e quarto lugar. Por que não o primeiro lugar? Porque nós entendíamos e entendemos que ainda nós não tínhamos uma condição entre várias características para nós nos classificarmos nesse posto de primeiro lugar. Mas enquanto segundo, terceiro e quarto, nós entendemos, e até hoje, passado o campeonato, eu entendo que nós tínhamos condições. Mas N fatores contribuíram para que nós chegássemos a essa sexta colocação. Normalmente, o técnico, quando a equipe vai bem, foi feito um bom trabalho. Quando a equipe vai mal, quer se desfazer da responsabilidade. E nós não. Nós entendemos que nós temos essa responsabilidade em não ter conseguido levar o grupo a uma colocação melhor. Mas diversos fatores, sim, contribuíram. E um deles, infelizmente, foi o número excessivo de lesões que as nossas atletas tiveram nas quatro primeiras rodadas do campeonato. Então, um exemplo que eu posso te dar, nós temos uma atleta que um dia antes da competição teve a infeliz ideia de participar de um jogo não-Santa Maria, onde ela teve uma luxação de um tornozelo esquerdo. E aí, nós não pudemos contar com essa atleta durante todo o campeonato. Inclusive, possivelmente, só em 2013, para ela voltar aos treinamentos. Aí, no primeiro jogo, nós tivemos uma atleta considerada titular com um pé torcido. Ficou quatro jogos fora. No terceiro jogo, nós tivemos duas atletas machucadas. Então, dentro da nossa realidade de Santa Maria, onde não é fácil nós formarmos um grupo adulto, pesa. Pesa. Sem dúvida. Não foi um fator primordial, mas foi um fator muito significativo. Nós tivemos que alterar a equipe em algumas funções, valorizando quem entrou, e entrou muito bem. Mas, dentro de uma realidade do interior, onde é difícil você formar uma equipe, você ter quatro ou cinco atletas machucadas nas quatro primeiras rodadas, complica um pouco. É, sem dúvida alguma. Muito bem, nós estamos apresentando o Camisa 15, aqui pela TV Campus Canal 15 da NET, entrevistando hoje o Jean-Pierre Ávila, técnico da Associação Volleyball Futuro de Santa Maria. Nós vamos fazer o nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida. Associação Volleyball Futuro de Santa Maria. Vemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Procure a rede, aqui tem farmácia popular. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ok, estamos de volta com o nosso Camisa 15, trazendo agora a segunda e última parte do programa, tendo como convidado Jean-Pierre Ávila, técnico da Associação Volleyball de Santa Maria. Nesta abertura da segunda parte, nós vamos trazer uma reportagem do Felipe Laude sobre a equipe de futsal sub-14 do Colégio Santana, que foi campeã brasileira das Olimpíadas Escolares 2012, jogos que foram disputados em Poços de Caldas, Minas Gerais. Vamos à reportagem do Felipe Laude. A equipe de futsal sub-14 do Colégio Franciscano Santana ganhou mais um troféu para completar a galeria de títulos da escola. Em setembro, o grupo foi a Poços de Caldas, Minas Gerais, disputar a final das Olimpíadas Escolares Brasileiras. Depois de conquistarem o Campeonato Regional das Escolas Particulares do Rio Grande do Sul, os atletas garantiram uma vaga no Campeonato Brasileiro e venceram por 5x4 a Escola La Salle do Distrito Federal. Eu estou aqui com o técnico da equipe, o Carlos Baldiceira. Carlos, como é que foi a preparação da equipe para esse campeonato? Na verdade, a preparação iniciou desde o ano passado, quando a gente já fazia um trabalho com o Campeonato Cidadino, Campeonato a nível de gésimas das escolas de Santa Maria. E a partir disso, nós pensamos que eles podiam alçar coisas maiores. Nós participamos das Olimpíadas Escolares, que iniciou a nível de cidade, depois a nível regional, depois a nível estadual e, por fim, a nível brasileiro, que foi realizado em Poços de Caldas, Minas Gerais, do dia 10 a 15 de setembro. Quais foram os momentos chaves dos jogos que você podia destacar para a gente? Olha, um dos momentos chaves eu acho que começou aqui na fase estadual ainda, quando o Colégio Farroupilha, que nós ganhamos um jogo de 6 a 5, um jogo bem difícil. Depois, na fase classificatória, na nível brasileiro, contra o Estado da Bahia, que foi um jogo muito difícil, nós estávamos perdendo o jogo, conseguimos empatar e, posteriormente, ganhamos os pênaltis. E o jogo final, que é sempre uma emoção muito forte e muito difícil. A dedicação durante os treinos foi essencial para garantir um bom desempenho na competição nacional. Específico para esse ano, a gente vem se preparando desde o início do ano. A gente treina duas vezes por semana e, perto dos campeonatos, a gente certifica um pouco os treinos. A gente certifica que faz dois, três treinos, ou até quatro treinos, como algumas vezes foi feito durante a semana, para poder participar desse campeonato de forma específica. A equipe vem apresentando bons resultados. No ano passado, eles ganharam o Cidadino e os Jogos Escolares de Santa Maria, uma oportunidade que prepara os atletas para seguir na etapa juvenil. E aí, como é que foi participar, então, desse campeonato e vir como vencedor? Ah, foi uma grande emoção, né? Foi uma alegria, e tanto não só para nós, como para a nossa família, para o colégio inteiro. Ah, foi muito bom, uma experiência muito boa, interessante, nunca tinha jogado, né? Primeira vez. Mais novo do time também. Tu pretende ser jogador de futebol ainda? Pretendo. Mais do que ser um jogador de futebol, o importante é fazer do esporte um grande aliado na formação e desenvolvimento de vida de cada atleta. Na verdade, o objetivo das equipes não é, o principal objetivo é o rendimento, né? A vitória em si. O objetivo principal é que o esporte auxilie na formação deles. Então, que eles levem isso para outras situações na vida deles. Muito bem, essa foi a reportagem do Felipe Laude, com a equipe de futsal sub-14 do Colégio Santana, campeã brasileira das Olimpíadas Escolares de 2012, lá em Poços de Caldas, Minas Gerais. Nós continuamos a nossa conversa com o Jean-Pierre Ávila. Jean, nesse campeonato teve algum momento, assim, que tu considerou vital para o resultado no estadual? Bom, nós tivemos, assim, o primeiro, esse campeonato foi igual ao do 2011. Nós fizemos um primeiro turno, onde nós não tivemos um bom aproveitamento em termos de vitórias e de pontos, e um segundo turno muito positivo. Então, eu considero um momento muito interessante. Dois, o nosso início no retorno, onde nós fomos a pelotas e fizemos o resultado de 3x0, expressivo, no sábado, pernoitamos em pelotas, domingo viajamos para Porto Alegre, e fizemos um jogo muito bom contra o Grêmio Náutico União, atual vice-campeão do estado, onde nós fomos perder no quinto sete, e por 3x7x2. Dando sequência, nós fizemos um jogo em Santa Maria, contra a equipe de Paz Fundo, onde nós tínhamos perdido por 3x1 lá, onde foram, acho que umas 300 pessoas no CDM, e nós conseguimos um resultado expressivo de 3x7x0. Então, essas três partidas foram muito importantes. Mas a partida que foi a chave para a nossa não classificação entre terceiro e quarto lugares, foi o jogo contra Martin Luther, que foi numa quinta-feira, dia 20, pela parte da manhã, onde nós tivemos a infelicidade de não contar com uma das atletas titulares, por motivos pessoais, e onde nós perdemos o jogo por 3x7x2. Então, esse jogo foi o jogo chave, onde se nós tivéssemos ganho, nós iríamos para Caxias, no último jogo, com uma possibilidade de classificação. E aí, com certeza, nós iríamos com os dois ônibus de torcida para lá. Mas serve de aprendizado. Então, um momento muito interessante foi a reviravolta e até psicológica, em termos do grupo, que nós conseguimos implementar na equipe, esse início do retorno, onde nós fizemos três jogos num nível muito alto. A equipe adulta agora vai estar classificada para a fase final do JIRGS, os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul. Qual é a expectativa da participação? A nossa expectativa é muito grande, visto que é o interessante do mundo do esporte. Nós encerramos a nossa participação nesse último domingo, em Caxias, e no sábado, que antecedeu, nós tivemos a missão de representar a Santa Maria nos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, fase regional. E nós caímos na mesma chave que a equipe da Univates, equipe tetracampeã do Estado, equipe que foi convidada pela Confederação Brasileira de Voleibol para participar da Superliga o ano que vem na Liga B, e a equipe que fatalmente vai ser campeã do Estado agora em 2012. E nós vencemos essa equipe no sábado aqui em Santa Maria por 2x7x1. Essa equipe que há mais de 60 jogos não perdia jogos para equipes do Rio Grande do Sul. E aí no sábado nós fomos lá e vencemos aqui em Santa Maria. Então a equipe mais forte do Estado não vai participar da fase final porque nós as desclassificamos. Então a nossa expectativa é a melhor possível, onde nós vamos nos deslocar na cidade do Rio Grande no próximo dia, próximos 23, 24 e 25 de novembro, onde nós vamos enfrentar certamente com a equipe de Passo Fundo, com a equipe de Pelotas, com a equipe do Grêmio Náutico União, onde nós temos uma condição muito forte sim de quem sabe chegar à decisão e trazer um título inédito para Santa Maria. Nessa fase regional, vocês não enfrentam as equipes de Cachoeira e Estrela? Sim, foi a equipe da Univax. A equipe da Univax veio representando a equipe de Estrela. Ou seja, foram realizados esses jogos? Já foram realizados, onde nós as vencemos. Aí conseguiram classificação para... Classificação para a fase final, onde, creio, vão estar participando entre oito ou dez equipes das dez regiões do Estado. As que se classificaram em cada uma região vão se encontrar para a fase final na cidade do Rio Grande. A cidade do Rio Grande vai sediar os jogos, então? Vai sediar os jogos finais da modalidade de vôlei. E quantas equipes participam, mais ou menos, assim, dessa fase final? Dessa fase final são dez equipes. Uma equipe de cada região. Todas as cidades do Rio Grande do Sul têm a possibilidade de participar. E aí ocorrem as fases regionais, que foi essa fase regional que aconteceu sábado passado. Onde nós nos classificamos pela região central do Estado. Aí vai ter a classificada pela região do Uruguaiana, pela região de Passo Fundo, pela região de Pelotas e assim por diante. Muito bem. E a participação do público aqui foi boa nessa fase regional da competição? Não, nem tanto, nem tanto. A participação do público, os jogos foram realizados no Colégio Santa Maria. E não tivemos um público, assim, efetivo como nós tivemos no Estadual. Não sabemos porquê. Não coube a nós a divulgação desse evento, né? Então, não teve uma participação muito grande do público, não. Como é que tem sido os treinamentos? Como é que é o dia a dia, assim, da sessão vôleibol futura? Nós agora, nós nos, desde a equipe adulta, nós organizamos da seguinte forma. Nós vamos manter os treinamentos duas vezes por semana. Nas quintas à noite e nos sábados à tarde. E nós estamos agora com o treinamento da equipe Mirim, que treina duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras. E a equipe infantil também treina duas vezes por semana, nas quartas e nas sextas-feiras. Então, nós vamos estar ativos até o mês de dezembro. Em novembro, nós encerramos a participação da equipe adulta com o JIRGS. Até esse espaço de tempo, nós vamos, pretendemos viajar mais duas ou três vezes com jogos amistosos fora de Santa Maria, em preparação para o JIRGS. E as equipes de base, as equipes Mirim e infantil, permanecem participando do campeonato estadual de vôleibol. Esses amistosos já estão programados, já estão adversários definidos? Nós estamos entrando em contato com a equipe de Passo Fundo. Horizontina demonstrou o interesse que a VF adulto vá jogar lá com os amistosos. Nós temos vários contatos, inclusive com a seleção uruguaia de vôleibol. Existe uma possibilidade remota, mas existe, de nós nos deslocarmos até a Uruguai fazer amistosos. Se não acontecer esse ano, dentro de um projeto grande, que nós estamos pensando para 2013, possivelmente nós tenhamos em Santa Maria a participação, pela primeira vez, da seleção uruguaia feminina de vôleibol, realizando alguns amistosos em Santa Maria. Seleção? Seleção uruguaia adulta feminina. Adulta feminina, é. Que é a mesma que joga o Campeonato Sul-Americano de vôleibol. Existe a possibilidade de vir esta equipe e vir a equipe sub-18 também jogar contra a nossa equipe adulta. Bom, será um bom intercâmbio, né, Jean-Pierre? É, está dentro dos nossos projetos extras para 2013. Assim como para 2013, nós estamos apresentando aqui no teu programa, já temos uma empresa que firmou um contrato de patrocínio com a gente. Então nós podemos informar, o ano passado, esse ano, né, como nós tivemos aqui, nós ainda não tínhamos as empresas certas, mas já tínhamos tratativas. Esse ano, felizmente, nós, a AVF para 2013, já tem um patrocinador para todas as categorias, que é o grupo Totem Vestibulares. Uma parceria inédita, onde o público de Santa Maria, possivelmente agora, no mês de outubro, vai ficar sabendo do que se trata esse patrocínio. Muitas coisas diferenciadas acontecerão dentro desse projeto AVF, patrocínio AVF Totem Vestibulares. E nós entraremos em contato com as empresas que nos patrocinaram esse ano para, novamente, ver se elas virão com a gente ou não. Mas o importante também, e ficamos felizes, que nós já fomos procurados, além do grupo Totem, que já oficializou esse patrocínio, nós também temos duas empresas, uma de Santa Maria e uma de fora de Santa Maria, querendo conversar para ver se a gente acerta esse patrocínio. Importante também foi o patrocínio que nós tivemos da IMX Sports, que é uma marca esportiva de Venâncio Aids, onde nós fomos, apresentamos o projeto, e logo na primeira reunião nós já oficializamos esse patrocínio para 2012. E temos agendado, por mês de dezembro, uma primeira reunião para acontecer essa tratativa da continuidade do patrocínio da IMX Sports para 2013. Temos uma empresa de Santa Maria também na rede de uniformes, que demonstrou interesse em conversar. Vamos para encerrar, trazer a nossa dica de livro. Hoje nós trouxemos aqui, da editora Três Estrelas, o livro do Tostão, chamado A Perfeição Não Existe, Paixão do Futebol por um Crack da Crônica. São reuniões de crônicas publicadas diariamente pelo Tostão, tricampeão mundial de futebol pela seleção brasileira do México em 1970, grande craque do Cruzeiro, também da equipe do Vasco da Gama. O Tostão que colocou como título A Perfeição Não Existe, que é o título de uma das crônicas dele, e que fala justamente sobre a seleção de 1970, onde ele faz uma meia-culpa. Diz que não era uma seleção perfeita, inclusive dizendo que ele mesmo era um jogador que chutava muito pouco a gol. Isso aí era um defeito dele, e não só no clube, no Cruzeiro, nas equipes que passou, mas também na seleção brasileira. Fica a dica para vocês, o livro está nas melhores casas do ramo. Jean-Pierre Ávila, Muito obrigado pela presença, sucesso, vamos continuar torcendo aí por uma trajetória muito boa da Associação Voleibol Futuro de Santa Maria. Música 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 Música